Fala meus queridos, minhas queridas, é pessoal, o bagulho hoje tá de verdade, o bagulho hoje tá doido. O negócio hoje tá muito doido, por quê pessoal? O Whindersson Nunes hoje tá nos tweetstops do Twitter, mas por que ele tá nos tweetstops do Twitter? Por quê pessoal? Cara, vazou uma parada do Whindersson Nunes recentemente, mas antes disso a gente vai conversar aqui, né? Vamos ver aqui a luta dele, como aconteceu, o que aconteceu, né? O que aconteceu depois da luta, vocês vão entender por que o Whindersson Nunes tá nos tweetstops lá, né? Por conta do quê? Por qual motivo, né? Primeiro a gente vai ver a luta, vamos reagir aqui a luta dele, que eu não vi essa luta, né? Vou ser sincero com vocês, eu não tenho MPP View, eu não tenho nada dessas paradas, tá? Aqui em casa, aqui, é só Globo, só assistimos Globo aqui, entendeu? Só assistimos Globo, entendeu? Só pega Globo aqui em casa, entendeu? Só Globo e internet. Vinga sua morte, vinga sua morte, vinga sua morte com o Popó. Caraca, mas não é bom, ele tomou, ele foi só apanhou, velho, com o Popó. Mas cara, olha só, olhando aqui, o maluco tá lutando com ele, mano, o maluco é magrinho, velho. Ó, ó, o maluco magrinho, cara, o maluco é magrinho, velho, o franguinho. Apostamos tudo o que a gente tinha em tu, cara. Verdade, verdade, aí, na boa, no dia que ele lutou com o Popó, meu irmão, Popó bateu muito, mano, bateu igual o pano, ficou igual o cachorro sem dono, velho, tá maluco? Ó, esse negócio, tá maluco, velho. Vai, Windy. Windows. Cara, muito fraquinho, mano. Eu pensei que a luta fosse, sei lá, mano, mas agitada, muito fraquinho, muito fraquinho. Muito sonquinho, com o mate, com o padre. O gringo também, mano, fraquinho. Bom, vamos entender aqui um pouco o contexto aqui. Eu vou adiantar a luta aqui, porque muita gente deve ter visto essa luta, né? Vamos ver aqui a parte aqui do nocaute logo, pra não ficar um vídeo muito longo, tá? Vamos lá. Piauí, 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 Piauí. Olha a cara do gringo, toda vermelha. Eita, que agora não se levanta mais. Foi perdida, arrumou um bode. Ele bateu, feito um touro agora. Boa, descontagem agressiva. Acabou, gente? Acabou! Releição do Whindersson! Ganhou, ganhou. Beleza. Depois que rolou essa luta aí, né, pessoal? Logicamente, você vai comemorar, né? Só que muitas das pessoas não contavam, né? Muita gente não contava. Eu mesmo, cara, eu tô de cara, mano. Tipo assim, mano. Tá ligado? Não vou ser hipócrita. Eu tô de cara que eu não sabia que o Whindersson fumava a ervinha do capiroto. O cara fuma a ervinha do capiroto, mano. Mano, eu fiquei assim. Eu fiquei sabendo, eu fiquei chocada. Fiquei chocado e chocada. O Whindersson Nunes fumava a ervinha do capiroto. E eu não sabia, né? Eu sou uma das pessoas que eu não sabia, né, disso. Mas, né, cara? A carinha do Whindersson, né? Essa carinha aí, né? Aí, rolou várias reportagens, né? Aqui, tô até vendo aqui, ó. Dele aqui. Aí foi por conta desses histories aí, ó. Eu vou abrir aqui pra vocês. Depois de três meses de cara... Eu acho que ele pensou, cara, que tava botando o... O Whindersson botou só pros amigos. Ele, sem querer, liberou pra público, velho. Ah, filho. Aí já foi o suficiente pra geralmente ter a malha, né, mano? O Diego meteu o pau nele. Aí a gente vai ver agora os comentários das pessoas que meteram o pau no Whindersson. Porque o Whindersson virou agora... Bob Marley. Tá ligado? Bonde do Bob Marley. Alana 9! O Whindersson agora virou... O Whindersson agora virou... Cigarrinho do Capiroto, mano. É, véi. Vamos ver aqui. Comentários aqui são... São demais, né? Aí o pessoal pegou e falou, né? Que ele perdeu, né? Perdeu o patrocínio, né? Sobre isso aí. Por conta disso. Não sei se é verdade, né? Boca! Vamos ver aqui esse vídeo aqui também que eu achei muito foda, também. Muito engraçado aqui com essa narração. Vamos ver. Tá, porra, na boca! 15 minutos, tá pronto pra enterrar já. É papo, morreu, enterrou. Não tem conversa. Pega aí. Pega esse burro aí na boca. Porra, não pega, porra. Vai tomar no cu. O que temos aqui, meu Deus? É o popó? Vai pegar? Na hora, véi. Dá a mão na boca, o cara desceu. Pô, fodeu. Ele fica se abaixando mais do que a babônica vai tomar no cu. Pô, pra isso, véi. Que cabiscroto. Dá a desgraça. Pô, sou humano. Eu sou inteligente aqui nessa porra. Sou eu que mando aqui. Calma, amigo. Calma, amigo. Cara, olha o... Olha o... Ele é muito franguinho, mano. Ah, mano. Acho que essa luta aí foi... Entendeu? Eu pensei que fosse um cara maior e tal. Um maluco mais... Franguito, mano. 11 e meia já. E não aconteceu nenhuma desgraça hoje, rapaz. Oxo. Mas eu levei um murro. Cala a boca. Você é um merda, hein? Você é um merda. Tu... Tito de merda. Eu quero que morra. E bateu no cara, velho. Esse vídeo aqui eu achei muito engraçado. Tô compartilhando com você. Agora vai, agora vai. Se não for, agora não vai... Aí, pessoal. O que aconteceu? As pessoas, né? Meteram o aço no cara, mano. Basicamente aqui, né? O índice mesmo não falou nada. O pessoal falou que o cara perdeu o patrocínio, perdeu não sei o quê. Vamos ver aqui os comentários aqui, né? Vamos ver as pessoas. Se tem mais alguma coisa aqui e tal. Muita gente lá da gringa, né? Comentando. Falaram que quer ver o... O índice contra o King Cane. Isso é interessante. Vou lá, né? Vários votadores aí falando. Galera comentando aqui. Não fumo, nem todo mundo é noiado. Toco por si. Mano, é aquilo, né? É... Realmente é que os... Não... Isso aí eu acho errado. É... Responsabilidade... É, cara. Olha só. Essa parada de droga, né? É um negócio muito complicado. Por quê? A gente... Sabe que o cara influencia, mano. Muita gente, né? Muita criança. E, cara. Não adianta. Todo tipo de entorpecente. Qualquer um, mano. Seja... O cigarrinho do capiroto. Qualquer coisa, mano. Sempre vai levar a pessoa a experimentar novas e novas coisas. E tem... Existe entorpecente. Que não tem volta, mano. Entendeu? Que não tem volta. A gente vê essa... Essa nova aí que lançou da K9. Tem outras coisas aí, mano. Que tipo assim... Logicamente é que a gente vai proibir nossos filhos. Não. Necessariamente. A gente tem que pegar... Conversar com eles. Falar. Né? Tudo de ruim. Que pode levar. E mostrar. Por quê? Não adianta, mano. Porque todo mundo vai ter um dia uma curiosidade. Seja pra estar perto de quem tá usando. Entendeu? Seja pra querer usar. Então, nada mais justo a gente pegar... Educar nossos filhos, né? Porque, infelizmente, o mundo é cruel. O mundo é sujo. Então, se você não educar em casa o seu filho contra isso... Se você for deixar pro mundo fazer isso, meu irmão. O mundo... Seu filho vai aprender da pior forma. Então, às vezes é melhor aprender por você, né? Os... As coisas ruins, né? Do que aprender pelos outros. Do que deixar a criança numa bolha, né? Porque deixar numa bolha não vai resolver nada, cara. Não vai resolver problema nenhum, né? A minha visão é essa, né? Mas... É algo complicado. Assim, eu tô particular... Assim, eu particularmente... Tô muito, mas muito surpreso, né? Não sabia. Eu... Mano... Particularmente... Eu já... Mas já desconfiava, né? Com as pessoas que... O cara que... O cara que idolatra muito matou ele. O cara que idolatra muito... Muito maconheiro, tá ligado? O cara que idolatra muito esses caras, mano. Com certeza usava. Já era de se esperar, entendeu? Só que não era algo que vinha público, né? Então agora foi a público, mas... Fazer o quê? Cada um tem o seu direito de escolha. Cada um tem o seu direito de seguir o seu caminho, né? Ele tá seguindo dele, então... Nada contra. Beleza, gente? Então basicamente o vídeo é esse. Ficou um pouquinho longo, né? Eu acho que ficou um pouquinho longo, mas que nem tanto, né? Se você curtiu, se inscreve, deixa o like. E comentar também, hein? Comenta também sobre isso aí. E teve pessoas que comentaram também que ele perdeu o patrocínio. Não sei se perdeu, né? Então... Vamos ver aí. Tamo junto. Valeu!